Música Podemos abrir? Bom dia, vereadores. Podemos ir para a reunião do Instituto Jardim. Ok, então. Senhores vereadores, por haver para o redimitar a sua profissão de Deus, dou por aberta a nossa reunião que é o Mocantar de Constituição e Justiça. Como foi mencionado pela Gabi, o senhor já tem conhecimento, o primeiro projeto na qual nós estamos falando. Solicito aos senhores que se de acordo vamos pedir então para o ex-adulito. Ok? Ok, presidente. Por mim, de acordo. Vereadorita, vereadorita, minha? De acordo. Então, ok. Presidente, bom dia. Eu gostaria de solicitar, então, mais uma vez a inclusão na presente reunião dos três projetos do Executivo, o qual havia comentado anteriormente. de acordo com o ex-adulito. Ok. E a coisa, então. Coloco em votação para os senhores vereadores, mas da minha parte. Ok. Ok, senhores vereadores. Então, está incluído em pauta os três projetos do Executivo. Solicito ao relator que faça leitura do próximo projeto. Só um minutinho, vereador. É o projeto 1955, correto, presidente? Sim. Ok. E a doerê do Poder Executivo, que é o prorroga para setembro de 2021 em razão da... Antes do 1955, vereador. Perdão, Davi. Alô? Tem o projeto de decreto 1243, que é o segundo da pauta e o veto antes do 1955. Ok, obrigado. O projeto do decreto legislativo 1243, 2020, de autoria da mesa diretora, que confere a comenda municipal do mérito da caridade, Papa João Paulo II, a entidade que especifica. Tenho meu voto favorável. Vereador Silvio. Tenho meu voto favorável. Vereador Caminha. Vereador Silvio. Vereador Silvio. Voto favorável. Ok, meu voto também é favorável. Aprovado e ademais. Felicito agora que o relator possa fazer a leitura do projeto. Acho que o decreto 1243, é isso? Não, agora é o veto, presidente. Perdão, deixa eu voltar ali. O veto total. Exato. Emenda 1, 2020. Ao projeto 37980, 2019. Perfeito. Vereador Bruno Cunha, que denomina de 5º Múncio Companhiani, praça localizada no bairro Itopava Central. Presidente, eu gostaria de solicitar vistas a esse veto. Ok, de acordo comigo, ok. Solicito aos senhores vereadores. Vereador Silvio. Pra mim, de acordo, ok, tranquilo. Vereador, ok, então. Então, solicito a retirada do projeto para que seja deliberada a vista. Agora, então, projeto de lei complementar 1.945, 2020. De autoria do Poder Executivo, que prorroga para setembro de 2021, em razão da pandemia do Covid-19, a avaliação das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, prevista no artigo 5º da Lei Complementar nº 1.204, de 23 de agosto de 2018, que seria realizada no corrente ano. O parecer jurídico da Câmara de Vereadores apresentou um vício material sanável por ofensa ao período bianual de avaliação prevista no artigo 8º da Lei Federal nº 13.005, de 2014. Senhores vereadores, eu, com todo o respeito que tenho à Procuradoria da Câmara de Vereadores, mas a Procuradoria da Prefeitura Municipal de Lumenau tem um entendimento diferente da Procuradoria da Câmara. Fez algumas indagações interessantes aqui com relação ao artigo 8º, ao qual o parecer jurídico faz a indicação. E o parecer da Prefeitura de Lumenau é contra o parecer da Câmara de Vereadores, dizendo que, embasado nesse artigo, não procede o vício material. Por esse motivo, o Executivo não apresentou a emenda e eu sigo o parecer da Prefeitura e voto de forma favorável. Vereador Silvio? Eu voto de forma favorável. Acompanho o voto do relator. Vereador Ito? Senhor presidente, só uma coisa, só uma imagem de dúvida, o Procurador pode nos relatar a situação na realidade, que realmente levou o senhor a fazer esse parecer? Não está ligado, senhor? Eu não sei se o procurador está ouvindo. Tem que fazer um minutinho. Pronto, os senhores me escutam? Ok, agora está aqui. Ah, certo. O vereador Alexandre Matias tem razão, em parte, em quando ele menciona o dispositivo. Eu estava verificando aqui. Embora aquele artigo, ele possa, dali, já mencionar a questão da avaliação, na verdade, o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 13.005, ele indica que o sistema de avaliação, a que se refere o CAPT, que, por sua vez, se refere ao artigo 8º, deverá produzir os resultados, no máximo, a cada dois anos. Então, no projeto, não vieram informações indicando quando ocorreram as avaliações. Então, pode ser que essas avaliações tenham ocorrido, sei lá, ano passado, e aí o prazo não foi violado. Só que, como não havia documentação a esse respeito no projeto, a gente não tem como ter certeza disso. Então, basicamente, baseado nesse prazo de dois anos da lei federal, e pelo processo não ter as informações de quando foi feita a última avaliação, é que a gente chegou a essa conclusão. Então, basicamente, é isso. Então, vereador Ito, seu voto? Obrigado, professor. Eu vou me abster desse voto. Ok, meu voto é favorável, aprovado e as demais comissões. Agora, então, solicito ao relator que faça a leitura do projeto de lei 88.102, de 2020. Vereadores, eu só peço que os senhores registrem seu voto no projeto anterior, vereador Jovinho e vereador Silvio. Ok, já votei. Agora, 8.102. Deutoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais implementares no orçamento da administração direta e indireta do município de Blumenau. Tenho meu voto favorável. Só, vereador, a gente não está na votação anterior ainda. Faltou o voto, vereador Silvio. Estou carregando aqui, Gabi. Só um segundinho. Pronto. Ok, vereador. Eu voto para o projeto de lei 88.102. Eu acompanho o relatório. Vereador... Abstenção, senhor presidente. Abstenção. Meu voto também é favorável, então, segue as demais comissões. Agora, então, solicito... Eu... Sim. Agora, então, solicito o relatório que posso fazer leitura do projeto de lei 8.103, 2020. Vamos lá, então. o projeto 8.103, 2020, da Autoria do Poder Executivo, que autoriza a utilização de recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura para ações de fomento ao setor de agricultura em Blumenau, que institui o prêmio emergencial Lei de Regina de Lis, durante a vigência do Decreto Municipal 12.589 de 2020. Tenho meu voto favorável, presidente. Vereador Silvio. Senhor presidente, tenho meu voto favorável, meu apoio, e eu quero destacar aqui a relevância desse projeto neste momento, que vem ao encontro dos anseios do setor cultural, dos artistas, dos produtores culturais, de forma de um auxílio emergencial. Além do mais, ele faz uma homenagem à Leide, que foi conselheira de cultura à época que eu fui presidente da Fundação Cultural de Blumenau. É uma homenagem justa a uma pessoa que dedicou uma parte grande da sua vida à produção cultural e nos deixou recentemente de forma muito precoce. Então, eu voto de forma favorável e peço aos outros vereadores também esse apoio. vereadorito. Depois dessa brilhante explicação, esse relato do nosso mestre, esse relato cultural, com certeza, eu vou votar favorável. Meu voto também é favorável. Aprovado, então. E segue as demais comissões. Agora, solicito ao relator que faça a leitura do projeto de lei 8.104 de 2020. O projeto de lei 8.104 de 2020, também da autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento. E tenho meu voto favorável. Vereador Silva. Voto favorável também, senhor presidente. Vereador Ito, meu voto também é favorável. Não abriu a votação ainda, né, Gabi? Abriu agora. A meta. Então, aprovado, segue as demais comissões. Eu acredito que era isso que tinha uma pauta da Comissão de Constituição da Justiça, certo? Sim. Então, dou por encerrado. Agradeço a todos. Até a próxima terça-feira, às 8 horas. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.